Bom, o assunto agora, Maria Estela, é mobilidade urbana. O tão sonhado transporte marítimo para a Grande Florianópolis voltou a ser discutido entre o Estado e os municípios. Pois é, Sibeli, uma alternativa aí para muita gente que enfrenta as filas de acesso à ilha, né? Agora um novo estudo deverá ser realizado para que esse projeto saia de vez do papel. E a Grazi Obiali tem as informações. Vamos ver? Vamos lá. Se o trânsito hoje é um dos maiores problemas da Grande Florianópolis, não é novidade para ninguém. Também não é novidade a necessidade de se pensar em outras alternativas. E quando falamos da ligação entre uma ilha e um continente, logo se pensa no transporte marítimo. Por aqui, ainda é apenas um projeto, mas que parece estar perto de sair do papel e começar a navegar. O que falta então? É fazer esse estudo. Então nós vamos reunir todos os estudos já existentes, verificar o que nós temos, estudar isso. Em seguida, verificar o que falta, lógico. E aí montar um termo de referência para contratar um serviço que faça esse estudo de viabilidade. Só com o estudo em mãos é que será possível vencer o desafio de integrar o transporte marítimo como as demais opções de transportes terrestres de Palhoça, Biguaçu, São José e Florianópolis. Municípios que fazem parte do projeto. Tem que se verificar como vai ser o custo dessa tarifa ao estar interligado com esses outros modais, já que se quer fazer uma opção para aqueles que usam diariamente esse trajeto, vir para a ilha ou ir para o continente para trabalhar. Outro problema é a definição dos pontos onde seriam instalados os terminais de embarque e desembarque nos municípios. Aqui nesse terreno, na Bahia Sul, por exemplo, em Florianópolis, seria um dos terminais. Mas a falta de documentação não permite que o Instituto do Meio Ambiente libere as licenças. Nós já vamos direcionar, estudar a viabilidade deste ou daquele ponto. Então, cada município tem ali dois, três pontos que eles já sabem que ou vai ser ali ou não vai. Agosto é para as prefeituras juntarem todos os estudos que têm, reunirem os técnicos neles com os nossos técnicos da Secretaria da Infraestrutura e juntar esse material todo e estudarem. Em setembro é o prazo que a Secretaria tem de posse de todas as conversas com os técnicos das prefeituras e também, junto com eles, elaborarmos o termo de referência para poder lançar o processo solicitatório para esse estudo de viabilidade. Para a ONG Floripa Manhã, o que falta é a união de todos os municípios. Tentar com todos os prefeitos e definirem os locais e quem quer e o governo do Estado assumir essa bandeira de coordenação para que realmente o processo saia. Mais um estudo, então, deve ser feito. O transporte marítimo volta a ser discutido. Hélio, imprescindível que tenha mais uma opção em ligação helicontinente quando a gente fala disso. Pois é, é um assunto que está sendo discutido há muitos anos. Há muitos anos e é a iniciativa privada que quer fazer. O governo não vai ter custo nenhum, nem o municipal e nem tampouco o estadual. Apenas o Estado e o município definem portos de atracação dos catamarãs. São seguros? São seguríssimos. Não tem problema nenhum. Agora, essa burocracia, essa burocracia que atrasa. Aí me perguntam, tem uma solução? É uma das soluções. É uma das soluções. Porque vai tirar muitos carros das rodovias, das BRs, das rodovias das cidades. Vai tirar bastante. Vai tirar bastante porque, veja, o catamarã é seguríssimo e é confortável. Agora, amorosidade. Eu conversei com a prefeita Adeliana, ela é favorável. Conversei com o prefeito de Palhoça, ele é favorável. Eu conversei com o prefeito de Biguassu, conversei com o prefeito de Florianópolis. Todos são favoráveis. Agora, são pequenas definições para que isso saia do papel. O Estado não vai ter despesa nenhuma. A empresa privada é quem vai fazer tudo. É quem vai dar condições, vai botar em funcionamento. Só que a regulação tem que ser feita pelo Estado. Porque é transporte intermunicipal. Não se criou ainda a região. Está no papel, mas não funciona como região metropolitana. Região metropolitana é outra coisa. É outra coisa. Tem a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que são todas a favor. Aqueles que vão ser beneficiados com transporte marítimo. Então, até setembro, né? Não, setembro já vem. Mês que vem. Setembro já é mês que vem. É setembro desse ano, né? Elio, você acha que tem... Já estão pensando que é em setembro do ano que vem. Não, mês que vem já. É, mês que vem. Acho que tem chance de sair logo. Tem, tem que sair. Tem que sair. Tem algum outro sistema de mobilidade urbana que resolva o que vai resolver o transporte marítimo? Não tem. Não tem. Então, o mais rápido é o transporte marítimo. Tem que sair. E mais uma alternativa, né? Tão importante aqui para quem enfrenta o caos na ilha e continente, nas ligações, principalmente nos horários de rush, como é conhecido, né? De manhã, fim da tarde, trânsito bastante complicado, né, Elio? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar.